Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Floatzan. Estava esperando sair as atualizações para poder gravar o próximo episódio e as atualizações saíram. E pasmem os senhores, as atualizações saíram e saíram com conteúdo a mais do que eu esperado. Eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito durante esse episódio. Eu tinha colocado para pegar plástico no final do episódio passado, o petróleo estou indo pegar, mas o petróleo foi, inclusive é uma das novidades, o petróleo foi temporariamente removido do jogo porque agora se utiliza energia elétrica no jogo e isso faz parte do update, mas eu preciso... Ih rapaz, tem lenha. Vou produzir lenha aqui que está osso. Lenha, lenha. Aqui é corda. Tá, beleza. Um só produzindo lenha, tá bom. Se não, eu não consigo produzir água, estou sem água. Os peixes já estão aqui sendo secos, então vai ter peixe suficiente, tá tranquilo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a atualização aí. Lançaram, saiu do experimental, agora nós estamos de fato na atualização de Scouting. A atualização de Scouting ela é direcionada basicamente para essa área aqui. A gente já viu no episódio passado que tinha Fog of War, né? Fog of War é a neblina, para quem não conhece, é a neblina. Então a gente só consegue ver o mapa depois explorar. O que mais? O zoom, né? O zoom out agora é bem distante. Você pode colocar, você pode ver bem, bem longe. Então melhorou bastante aí a sua navegação. A torre de vigia foi inserida no jogo. A gente chegou a utilizar... É o C, né? A torre de vigia a gente chegou a utilizar ela no outro episódio. Ela está construída aqui e ela é utilizada para encontrar as ilhas onde tem os sobreviventes. Então ela consegue avistar sobreviventes ali. Só que tem um detalhe. Como saiu o update e eu estava pegando petróleo, eu não tenho a construção nova e é que faz parte agora também dessa nova aba aqui, né? Que é a aba de eletricidade, que é o gerador manual. Exatamente, a rodinha de duplicante. Olha ela aí aparecendo de novo. Eu vou construir uma aqui para eu poder começar a gerar energia elétrica. Eu vou fazer aqui rapidamente aqui. Eles estão produzindo. Deixa eu ver se tem alguém dedicado aqui na produção de água. Desalinização. Tem, é o topdeck. só que ele só vai produzir quando tiver lenha. Ok. E qual que é o macetinho dessa bicicleta aqui? Essa bicicleta aqui, quanto mais atlético o náufrago for, quanto mais atlético, melhor ele vai produzir energia. Tá? Então os colonos aí com mais atlético vão ser melhores. Deixa eu ver. O atlético é o segundo ali. ela tem zero, ele tem zero, ele tem zero e ele tem cinco. O Manson tem cinco. Deixa eu terminar aqui de construir a roda. Eu acho que eu não tenho como pôr a prioridade da roda. Tem, tem sim. Então se não tiver o que construir, ele pode girar a rodinha para produzir eletricidade, que ele é o que tem mais. E ela já sentou ali e está produzindo. Vamos lá. Por que? Quem está aqui? Ah, estão produzindo água já. Beleza. Então já está resolvido. Peixe eu tenho, então vou ter comida já já. Estou produzindo já eletricidade. Vamos acelerar o jogo. Eu tenho quatro camas, quatro pessoas. Beleza. Estou pegando plástico aqui. A energia deveria estar fluindo, mas cadê a energia que não está subindo? Ela saiu dali. É o Monson aqui? Então, Shables. Ó, está subindo bem devagar. O que que acontece? Temporariamente eles removeram a refinaria de óleo. Então isso aqui não tem mais no jogo. Tá? Por enquanto não tem mais no jogo porque eles colocaram agora a parte de energia elétrica. Então vou desconstruir. Já que ela não tem mais no jogo, vou desconstruir para pegar o material de volta. Estou produzindo minha lenha ali, está tranquilo. Meu limite de lenha é cinco. Coloquei cinco aqui para ser produzido. Os peixes estão quase prontos. Estou produzindo água, então está tudo tranquilo. Eu tenho um objetivo aqui nessa... nesse episódio, nessa série, né? Na verdade, agora, que é pegar o máximo de... de... de náufragos o possível. Será que eu consigo fazer mais uma bicicletinha para acelerar isso aqui? Vou fazer outra aqui, vamos ver. Os peixes... É. É, demorado, né? Os peixes aqui, né? Demoradinho. E aí... acho que ele está produzindo aqui, ó. Por isso que ele não... Aí, agora ele está na... agora ele está produzindo energia. Então quanto mais Atlético tiver, melhor. Vamos lá. Qual que é a outra construção, além do pedalinho aqui? O que mais que tem? Deixa eu dar uma olhada aqui. O sistema de energia, né? Então agora a cidade precisa de energia elétrica para se movimentar, né? O atributo de Atlético é o que faz produzir energia mais rápido. Se eu não me engano, tem um controle aqui que é... Ah, aqui, ó. Esse controle aqui. E é até quanto você quer girar a roda. Então você pode colocar aqui para cem por cento. E aqui também, cem por cento. Então eu quero que sempre gere energia até cem por cento. Para eu sempre estar no máximo aí, para poder movimentar o melhor que eu puder. Tá? Eu posso construir mais uma ainda, mas acho melhor dar uma segurada nos meus... nos equipamentos aí, né? Nos meus materiais de construção. Então, no episódio passado, eu já comentei a respeito dos floaters, né? Os floaters, que são as boias, as placas de madeira e as placas de metal, né? Que são os três novos materiais aí de construção, né? O Hope Crafter, né? Que é a fábrica de corda, que precisa de alga para fazer. Inclusive, é uma coisa que a gente tem que ir atrás logo mais. Então eu preciso da minha estação de pesquisa. Minha estação de pesquisa... Aqui. Eu tenho quantos livros? Tenho um livro. Ah, que beleza. Colocar ela aqui, ó. Para eu poder já começar a pensar já na minha pesquisa logo mais. Todo mundo tem cama, todo mundo tem água, todo mundo tem comida. Então tá tudo garantido. Energia, talvez eu já tenha o suficiente para ir buscar o próximo sobrevivente que tá... Aqui. Vamos lá. Eu peguei essa alga, não vi. Não vi. Agora você pode mudar de direção. Então, se você tá se movimentando assim, você pode simplesmente apertar para mover cidade. Ele vai ir para o outro lado, tá? Se tiver energia o suficiente. Isso não podia fazer antes, agora pode. Agora tem um novo... Uma nova estrutura de secagem. Deixa eu resgatar já aqui. Correr. Eu vou tentar pegar o máximo possível de gente, tá? Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Só que eu não tenho onde pôr casas. Ó, onde pôr cama. Fazer mais um aqui. Ai, fiz errado. Fiz de plástico. Cancela. Madeira. Aqui. Beleza. Eu preciso fazer outra cama. Para fazer outra cama, eu preciso de madeira. Eu tô fabricando madeira? Acredito que não, hein? Acredito que não, que eu... Tô sim. Tô sim. Acho que eu só não tenho a madeira para... Para isso. Mas eu tô produzindo madeira sim. Inclusive, a maneira mais fácil de pegar madeira é encontrando pelo mapa, né? Vou pegar aqui mais um materialzinho. Aumentar aqui. O barco do lixo tá ali. Então eu sempre vou construir os barcos em volta, né? Para não ficar ocupando muito... Ninguém foi lá buscar? Alô, socorre lá, mano. Wakami Jetson. Mais 10 de náutica. Mais 5 de pesquisa. E mais 5 de lixeiro. Socorre lá, mano. Agora ele vai. Deixa eu cancelar essa boia aqui. Aí, boa. Cadê? Esse aqui é novo. Esse aqui. Esse aqui não tinha. É o... Só dá para secar uma madeira só. É o Tiny Drying Rack. Que é o pequeno. É o menor que tem. Então você pode secar 1, 3 e 6 madeiras agora de uma vez. Beleza? O que mais que tem aqui de novidade para a gente? Agora as sementes de alga spawnam na água. Semente de alga spawna na água, tá? Então dá para encontrar semente na água, tipo assim, igual plástico e igual madeira. Até que enfim, foi lá, hein, mano? Minha energia está quase cheia já. Então, a minha opinião pessoal é que o sistema de energia elétrica gerando com o náufrago pedalando ficou roubado. Ficou bem roubado, mano. Ficou muito OP. Muito OP porque agora você simplesmente não corre mais o risco de ficar parado. Ó, chegou mais um colono. Vamos ver o que ele tem de bom aqui para nós. Ela é boa em náutica e em pegar itens, né? Mas também faz pesquisa. Então coloca pesquisa aqui. Nível 3 e 2 para pegar itens. Ok, vamos dar uma olhada no mapa em volta. Vamos ver o que a gente encontra mais. Eu vi gente reclamando de que o jogo estava bugado. Estava desaparecendo itens e tal. Eu não passei por isso, tá? Eu, sinceramente, eu não passei por isso. Tem mais alguma coisa? Não, vou ver para cá. É que tem alga, né? Eu preciso encontrar mais locais para eu poder... Ó, vou mover a cidade. Movi sem precisar parar. Eu preciso encontrar mais locais para pegar livros, né? Que eu preciso iniciar as pesquisas. Eu não fiz nenhuma pesquisa ainda. Vou ver a cidade para cá. Uma coisa aqui. Beleza, tem metal nesses locais aqui. Que tem metal. Então o que acontece? Agora ficou mais fácil, né? O jogo. Eles tinham dado uma pequena complicada. Mas aí eles inseriram o sistema de energia elétrica agora. E aí deixou o jogo mais fácil, tá? Na minha opinião. Vou resgatar aqui isso aqui. Quanto mais gente, melhor. Eu preciso produzir minha própria madeira, né? Aí eu não estou pegando madeira. Deixa eu pegar plástico aqui. Eu só tenho um barco de lixo só. Então se eu não pegar mais madeira, vai ser meio complicado a minha situação aqui. Vou pegar aqui. Pega lá o máximo que der de plástico. Vai armazenando aí. Porque meus estoques de plástico estão... Plástico não. Meus estoques no geral estão bem, tranquilo, né? Ó, comida eu tenho. Água eu tenho. Tá tudo beleza. Se começar a faltar água, a gente troca. Acabei de construir aqui meu esqueminha para pesquisa. Mas eu preciso dos livros. Com um livro só eu não consigo fazer nada. Vamos continuar explorando. Olha lá. Durante a noite encontrou um foguinho. Opa, pera aí que tem mais coisa para pegar aqui, não tem? Pegou tudo? Pegou 10. Preciso de mais barco. Preciso de madeira, né? O meu problema aqui é madeira. Então eu preciso fazer mais rack de secagem de madeira. Mas para fazer eu preciso de mais madeira. Então eu estou numa sinuca de bico aí, né? Mais comida, mais peixe. Tem peixe aqui em volta? Não, não tem. Eu preciso pegar esse... Tem peixe sim, pô. Presta atenção. O peixe aqui, ó. Olha aí o peixe. O mapa estava mostrando que era para cá. Aqui. Eu tenho uma pescadora, né? Ela... Vai lá pegar. Sobrou quanto? Sacanagem, né? Vai lá buscar, mano. As algas. Resgatar. Eu preciso das algas para continuar fazendo corda. Para você ser sem corda, eu não consigo fazer mais barcos. Sempre esqueço das cordas. Sempre deixo passar. O que mais que eu tinha que falar a respeito? Eu já falei do fogo do fogo do ar, já falei do zoom, já falei do rework que fizeram na movimentação, né? Agora eu posso movimentar para vários lugares enquanto ela está se movimentando e está faltando uma cama. Mas eu preciso de madeira. Ai, Marcelo. Tem jeito mesmo, né? Pegou mais um lá de... Preciso de mais barcos, né? Enquanto eu não tiver mais barcos vai ficar complicado. Pegando as algas para fazer mais corda, eu preciso de mais pelo menos dois barcos de lixo. Olha, está vendo? E ainda preciso de mais madeira. Tem madeira aqui perto? Deixa eu ver. Não, ali está muito longe. Será que chega ali com o barco para pegar lixo? Ao máximo que der. Só vai um, né? Porque eu só tenho um barco, então não adianta muita coisa. Está pegando lá mais metal. Preciso desse metal, tá? Preciso desse metal para produzir a placa de metal. E a placa de metal, ela vai ser útil para ir evoluindo. A árvore de pesquisa ainda está bem, né? Bem meia boca. Mas vai melhorar, vai melhorar. O jogo tem potencial. Mas para eu poder pesquisar, eu preciso dos livros. Eu não gosto muito desse tipo de jogo onde você precisa pegar um item para fazer a pesquisa. Eu prefiro que seja no estilo do Rio World, assim, do Ones, sabe? Que você gasta tempo de trabalho para poder fazer as pesquisas, né? Se você quiser, você pode colocar uma construção que dificulte o próximo grau de pesquisa. Mas esse negócio de ficar angariando itens para poder fazer a pesquisa não é muito uma minha praia, não. Tá? E fora isso, aquele rebalanceamento, né? Que eu... Peraí que minha tela está... Aí. Aquele rebalanceamento, né? Que eu comentei com vocês no episódio passado de quantidade de recursos, né? E o espaçamento entre os recursos, o espaçamento entre as ilhas. Pegou tudo aqui, meu filho? Não, ainda falta. Ele está indo pegar madeira, né? Tá, está indo pegar madeira. Boa. Colocou madeira para secar? Beleza. Colocando madeira para secar, eu tenho quanto de lenha? Não é aqui, sua cabeça está... É aqui. É, eu não tenho nada de lenha. Eles vão dar preferência por fazer a lenha. Dá aqui, vai fazer placa de madeira assim, ó. Se você queira dar preferência. Ó, faz muito rápido. Aí, beleza. Agora com a placa de madeira, acho que eu posso fazer a cama, né? Tem um dormindo no chão. Mais lenha. Mais madeira. Entrega aqui as placas de madeira, por favor. Está produzindo o metal aqui, né? Scrap, 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 scrap smith. Será que é o sucateiro? É, é o sucateiro. Produzindo mais água, tá? Para produzir água eu preciso de lenha, para ter lenha eu preciso de madeira, é aquele esquemão de sempre. Eu acho que já pegou toda a madeira que tinha para pegar, para secar, né? Já, já pegou. Já posso me movimentar. Está aqui, enfim. Vamos nessa direção agora. É mais um sobrevivente, tá? Toda vez que tem um foguinho assim, é um sobrevivente. Ó, tem madeira lá, tem peixe. Muito bom. Aqui a gente vai conseguir angariar bastante recursos. É, eu não... Eu não gostei de não poder acelerar a velocidade de movimento do barco aqui. Você até fica nessa velocidade fixa. Não curti muito. Vamos resgatar. E vamos pegar madeira. Opa! Ih, esses zoom out aqui não... Não está rolando, hein? Pegar... Ixi, achou mais um sobre... Ih, mano! Eu falei que ia pegar todos, mas não sei não, hein? Pescar. Pegar madeira. Eu acho que já posso construir mais racks de secagem de madeira. Caramba, não posso ainda. Beleza, tá? É que eu estou produzindo lenha, né? Eu estou usando a madeira seca para fazer lenha. E eu não tenho outros... Então eu só tenho um desse aqui, ó. Ah, não. Eu preciso... Eu preciso focar em secar mais madeira. Porque madeira molhada eu tenho aqui umas e vou pegar mais ainda. Dois, quatro, cinco. O astronauta, cinco de atlético, cinco de pesquisa, cinco de dessalinização e cinco de náutica. Náutica eu acho que é a velocidade do barco, tá? Tenho certeza, mas eu acredito que seja a velocidade do barco. Nós estão pegando madeira. Eu queria muito que pegasse esse aqui antes, né? Aí, beleza. Já tenho mais um madeira o suficiente para fazer mais um rack de secagem. Vou fazer esse... Será que cabe? Opa, cabe! Encaixou perfeito! Esse aqui seca de seis em seis madeiras. Vai ajudar muito. Estava muito demorado. Entrou mais um colono. Não avisa, né? É meio estranho. Mas não tem aviso, não. Então ela dessaliniza também. Vou colocar no máximo aqui a dessalinização dela. Pesquisa no dois. Ok. Beleza. Está pescando, então eu tenho bastante comida, tenho bastante água. Talvez eu deva fazer mais uma estação de dessalinização. Vou fazer mais uma secagem de madeira. Aqui. Eu não sei se vale a pena eu construir desse jeito, mas a realidade é que eu preciso mais madeira. Mas agora eu vou secar madeira muito mais rápido. Agora eu estou secando madeira muito mais rápido. Vai ajudar muito. Aqui não tem mais nada que me agrade. Pegar mais plástico, talvez? Não. Vamos dar uma olhada no mapa. Como eu falei, agora você pode simplesmente ficar passeando no mapa porque retirou a necessidade de você ter o plástico para produzir o seu combustível. Durante esse movimento aqui eu posso parar a qualquer momento para fazer outras coisas. Eu posso só mudar meu caminho aqui e mover a cidade. Ele vai recalcular a rota e vai mudar de direção. Vamos atrás de mais um colôno aqui. Tem plástico em volta, mas eu queria mais madeira, na verdade. E agora eu consigo secar madeira muito rápido. Vou ver para cá. Vou ver para cá. Acabou a energia. Tem bastante madeira ali. Aí, boa. Cadê o local onde está o colôno? Garbologista. Mais 10 de pesquisa, ô louco. Mais 10 de construção e mais 10 de lixeiro. Correr. Vai lá alguém. Antes que eu mande fazer outras coisas. Isso. Quem não estiver fazendo nada. Pega a madeira. Acho que eu nem tenho madeira molhada mais. Acho que eu já consegui usar tudo já. Quem vai pegar a madeira. 2, 4, 6. Beleza. Tem 2 sem cama agora. Esqueci da cama. Então é 1, 2 camas. Tem a pesquisa da casa, tá? É que eu não estou achando livros, né? Mas tem a pesquisa da casa e com a casa dá para morar 2 ao mesmo tempo. Dá para morar 2 de uma vez. Vamos lá. Produzi mais energia. Dormiu no chão. Ok. Vamos aguardar. Aí ok. Avisando que durante a noite foi encontrado mais um. Está ok aqui. Já tem energia o suficiente. O ideal mesmo era eu construir mais armazéns, né? Porque cada vez mais o armazém vai ficando escasso. Onde foi o local que eles encontraram o novo preto? Caramba. Boa. Eita. Bom gente. Vamos lá. Chego lá. Espera aí. Aconteceu alguma coisa errada aqui. Aí. Moversidade. Eu não consigo mover para lá? Deixa eu ver. Doideira. Mas eu tenho... Acho que eu não tenho eletricidade para chegar até lá, viu? Essa leva impressão. Eu não estou conseguindo dar zoom out aqui. Ó. Tem que ir atrás disso aqui, ó. Tem que ir atrás disso aqui que aqui pode ter item importante para mim. Eu estou pulando todos esses locais. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. É para cá, né? Dá para resgatar. Beleza. Madeira. Madeira seca e comida. Já está. Com isso, eu acho que é interessante eu já ter o outro barco, né? Só que para eu ter o outro barco eu queria pegar ele mais aqui na ponta aqui, ó. Então talvez fazer a plataforma para cá seja uma boa ideia. Se eu conseguir, né? O jogo aqui não está... Aí. 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 vou fazer até o final já aqui. Fazer mais um ponto. Mas para cá eu consegui pôr é melhor. É. Para cá não dá. E é o melhor lugar, ó. aí eu consigo fazer ainda um caminho por aqui. Assim. E ainda sobe espaço para fazer, sei lá, mais um armazém aqui, ó. Mais espaço para armazenar a tranqueira. Estão parados, né? Quero outro barco. Opa! Clicada aqui. Para fazer outro barco eu preciso de... Eita! Eu parei de pegar plástico. Muito bom, Marcelo. De uma corda ainda. O plástico não é nem o problema. mesmo é a corda. Não alcança plástico ali. Tem o meu alcance aqui de braçada. Nada. Tá. Tem bastante plástico aqui. Ele está indo pegar ainda as coisas lá, né? Ô, mano. Esse zoom aqui está me incomodando um pouco. Hum. Que ilha é essa? É a mesma? Não. Não é a mesma não. Isso aqui é outra. Mano, eu não consigo... Aí, boa. Qual que é essa outra ilha? Não é essa aqui. Tô meio perdido aqui, viu? Mano! Eu não consigo controlar. Eu acho que deve ter alguma opção para tirar isso aqui. Eu quero só dar o zoom out máximo. Eu não quero ir lá para... Tá parecendo o Frostpunk. O Frostpunk também é assim. Então, falta uma corda e quatro... Quatro floaters. Eu tô com dois, quatro, seis, sete. Bastante comida, bastante água. Encontrou mais um sobrevivente. E eu tô indo em direção a um, né? Tá? O negócio tá feio aqui. Vamos lá. Atrás de mais um. Quero ver até onde eu consigo isso aqui. Galera. Foi isso aqui que eu achei? Não. Porque senão tinha aparecido a bandeirinha verde. Aê. Socorre. O que ele é? Cozinheiro. E atlético. Mais dez. Ô, louco. Tem que ver, meu filho. Eu já dou uma tarefa aqui para você. É, eu preciso de mais gente produzindo água, hein? Baby Blue. Produção de energia. Não, não é Baby Blue. É esse aqui, ó. Produção de energia muito alta. Eu preciso de mais gente produzindo água. No plástico, Marcelo, presta atenção. Não é plástico aqui perto? Não, aqui era madeira mesmo. Lá, todo mundo nadando e pegando madeira aí e se vira. Já socorriu o cara. Qual que é o próximo? Pegar mais... Mano, eu não estou encontrando os livros de pesquisa. Isso está me dando um pouco de raiva. Porque eu não estou conseguindo fazer as pesquisas para vocês verem as outras construções. Então, parece que vai ter que ficar para o próximo episódio mesmo. Foi mais para ver o update mesmo, né? Mais para cá, para o meinho aqui. E aí eu consigo recolher melhor aqui os recursos. Mas agora eu já estou estourando já, né? De gente já na base. Cadê? Ó, madeira aí. Ah, foi isso aqui que eu consegui buscar naquela hora. Mas eu não tinha distância, eu acho, para alcançar. Plástico. Todo o plástico vocês conseguirem pegar. Pode pegar. Será que deu bastante? Mais madeira ali. Ok, beleza. Tá bom por enquanto. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente tenta ir atrás das pesquisas. Eu achei que eu ia conseguir fazer pelo menos uma pesquisa nesse episódio aqui. Tanto é que eu deixei até pronto ali o local de pesquisa, né? Mas está meio estranha ainda a distribuição dos recursos. Bem estranha. Eu preciso fazer mais uma cama. Estou indo pegar plástico já. Beleza. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. No próximo episódio a gente tenta ir atrás dos livros aí. Ver se acha mais livros para fazer as pesquisas. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou!